E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo aqui da nossa série de Pokémon Leaf Green deve ser o segundo episódio e então vamos começar então a gente já pegou toda a gente, a gente já pegou o mapa a gente já pegou, ah é o nosso Pokémon, que foi o Bulbasauro e agora a gente vai começar o nosso treinamento vamos começar então pegando os batalhando né, pra ficar, pra fazer o Pokémon ficar mais forte vamos subir lá pra cima eita, peraí vamos atatar não vou bater agora não vou sair vou desgraçado, me deixa sair filha da puta que mão chato e aí caralho, me deixa em paz já peguei já eu não me lembro de pegar a poção já deixa isso pra lá, vamos subir aqui pra cima mais um pouquinho pra cima aqui também, eu quero chegar lá na cidade de Vidya que já tem o centro de Pokémon lá perto e eu não me lembro de ficar batalhando e voltando pra casa pra ficar dormindo pronto, consegui passar aqui e cheguei bom, agora tem aquela coisa a parte que demora que é treinar o Pokémon não é treinar o Pokémon pra ele ficar forte eu vou fazer o seguinte eu vou dar um corte rápido rapidão, só pra eu treinar o meu Bulbasauro pode ver ó eu não vou ficar usando código nada porque os códigos eu nem sei baixar código porque eu não tenho código Pokémon ali então tá aqui o Bulbasauro eu só vou treinar ele vou dar um corte rápido e eu já volto beleza é rapidão já volto pronto voltei aqui agora eu já treinei o meu Bulbasauro agora pode ver ó agora peraí essa poção aqui eu ganhei daquele cara da loja lá acho que foi no vídeo anterior que eu ganhei aí ó o Bulbasauro nível 11 tá bem forte já tá bom pra poder batalhar porque eu descobri que o Red tá ali escondidinho ali e ele vai querer batalhar comigo ali perto da Liga Pokémon então o que eu vou fazer eu vou aqui na loja comprar umas poções pro Pokémon não ficar fraco e dar alguma coisa errada né vamos aqui a poção vamos comprar aqui a poção eu acabei comprando mas não quero comprar uma poção não eu vou comprar outra poção vou comprar aqui umas 4 4 poções vai que acontece uma coisa ruim e tal não vou comprar uma poção mais não vamos sair não não tá bom tá bom deixa eu encargo agora a gente vai sair aqui e vamos lá para aqui no canto aqui a gente vai aqui batalhar ele tá eu eu vi saber que ele tá aqui ó é só andar aqui que pena que eu não tenho um tênis ainda né porque eu queria ficar só andando só vai ficar chato agora é só subir aqui sobe isso aqui e a gente já vê de cara ele ele aparece andando na nossa direção o lagrim estava indo para a liga pokémon esqueça pois aposto que você não tem as 8 insígnias sem elas você não poderá entrar a propósito deixe-me ver o quanto está mais forte que eu vamos ver é estranho mano porque eu nunca vi pokémon green eu não sei eu não sei eu pesquisei e não achei pokémon green não nós daqui deve estar sonhando ou criando um novo vamos aqui então enfrentar aqui o pj do hatch hatch eu vou usar o ataque de areia para paraquecer meu ataque a prisão caiu vamos usar o x4 não o x4 devia não tirar muito dano a única acho que tem vestida que tira mais vestida ah vai se ferrar o ataque faliu onde o ataque faliu peraí agora vamos usar o ataque pronto opa o rock kit aí sim ah por causa do ataque entendi por causa do ataque de areia que fica aqui não monto o ataque mas agora eu acho que dá o ataque faliu aonde aonde o ataque faliu aí ah pelo amor de deus eu não tenho mais nada desse jogo aqui ae 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 usar poção né por isso que é bom comprar poção não não é pra sair da luta seu burro pronto agora sim agora acho que dá pra continuar investindo o cara o cara vai fazer vestida em mim pronto ganhei já era vencei o pidgey dele agora ele vai usar o charmander dele opa quase evoluindo quase indo pra nível doce agora ele vai usar o charmander pokémon inicial dele e como é que eu vou vencer esse pokémon tô pensando em pegar o litseed porque o litseed o boboaçal aprende no nível 7 e o chicote de vinho ele aprende no nível 10 então eu vou usar o litseed eu não sei o que é litseed sei lá não parei pra pesquisar isso agora eu vou usar o litseed aí falha né o que eu não entendi não acontece nada ah velho vai se ferrar a charmander vou usar o chicote de vinho mesmo uai ele é um ataque onde? o cara só tá atacando só ah vai se ferrar o jogo tem que usar a poção não para de escapar da corrida corrida onde que é a corrida aqui? vamos parar de enrolação vamos batalhar sério agora tira pouco dano esse arranhão do charmander aqui onde eu rugi? deve estar acabando o ataque dele porque ele tá atacando bastante mano que boboaçal ruim velho crepe então eu não vou usar ele mais não aleluia aleluia o cara tá com esse cantinho de vida só olha aí o charmander tá quase derrotando o meu meu buboaçaldo o cara tá se falhando aí aí agora sim vou ter que usar a poção agora de novo eu comprei bastante poção tudo que vai acabar algum tempo aí já era acabar a poção mano é não tô entendendo por que que ele ataca só que ele não errou o ataque também deve ser unidia esse pokémon pronto vida amarela já tá já vou conseguir já vencer ele eu acho aí vida nossa acabei com ele acabei moleque fatal acabei com o pokémon dele pronto ganhei aqui do ret porque eles invertiram o nome pronto ah você teve sorte claro que tive sorte fi também usando poção fi o que você acha ouvi dizer que a liga pokémon está à procura de grandes desafios nenhum de nós dois representa um desafio para eles atualmente comece já a treinar perdedor que? predador ah não perdedor perdedor quem perdeu foi ele não eu é onde eu vou como é que eu vou sair como é que eu vou sair daqui pronto esse aqui pronto agora já ganhei dele agora eu já posso ir lá para o centro pokémon o cara parou de andar o cara parou de andar do nada assim pronto já vencemos ele e eu descobri aqui que também tem um ginásio tem um ginásio nessa cidade só que ele está trancado e não tem como a gente batalhar eu acho que é lá para frente que a gente volta para a cidade de Viridian para a gente poder batalhar né porque o cara que aquele ginásio eu acho que é é do rival sei lá eu não sei eu não assisti a série de pokémon origens não para quem não sabe pokémon origens é o anime do pokémon fire red só que o anime normal assim tipo dos normais os anime os anime normal aqui ó tá mais ou menos aqui o ginásio cadê o ginásio tinha um ginásio aqui ah não tá lá pra cima o ginásio bom cura os pokémons e eu vou comprar algumas pokébolas vai que eu perdo algumas pokébolas né deixa eu subir aqui em cima aqui no Marte pronto vou comprar umas pokébolas vai que acaba aí eu fico sem comprar umas 5 comprar 5 vai que precisa pronto gastei um dinheirão comprando pokébola pronto comprei a pokébola poção eu já tenho vou comprar mais antidoto pokémon vou usar vou usar isso aqui na verdade eu não uso muito esse antidoto porque antidoto eu uso lá ele leva pro centro pokémon já era vai que o centro pokémon tá muito longe e tal melhor comprar logo vai que precisa comprar isso aqui também não comprei uma só uma não uma não comprar mais não é só uma não comprar mais só tem que comprar duas então pronto nossa perdi um monte de dinheiro agora comprei tudo já posso sair agora vamos lá continuar a gente tinha parado aqui né no negócio essa casa aqui a gente não vai precisar pegar nada nessa casa não aí esse velho vai encher o saco falando pra como é que captura o pokémon vamos ver agora que tomei meu café estou bem mais disposto ei que objetivo vermelho é este que que está carregando é uma poké agenda não é vou lhe dar um conselho sempre que você capturar um pokémon seus dados são armazenados na poké agenda o que você não sabe sobre o que você não sabe capturar pokémon deixe deixe o mestre lhe ensinar nossa é mó fácil não sei por que tem que cair senão um idol selvagem surgiu nossa cara como assim pegamos aparecendo uns pokémon super raros na frente dele assim do nada o que ele vai fazer nossa que pobreza de pokébola só tio saiba tem que fraquecer pokémon pra poder capturar depende né tipo se ter pokémon tá muito forte você encontra aquele pokémon que você quer só que ele tá nível baixo aí você captura ele normal sem enfraquecer e você não consegue você se ferrou aí você usa o pokémon forte você acaba perdendo o pokémon ele é muito forte velho pronto agora tomando ah aqui não não vai falar que vai ensinar de novo aí agora ele falou mas é que esse pokémon o capítulo pronto agora eu aqui o ginásio que eu tinha falado que tinha um ginásio aqui vamos ver que ginásio é esse eu não sei que ginásio é esse vamos ver que o velhinho vai dizer a porta do ginásio está trancada aí ó como eu falei a porta ginásio trancada que ele vem falar um negócio pra nós acabei pulando ali vamos subir lá pra cima espera um pouco agora agora a gente vai falar com ele este ginásio está sempre fechado quem será o líder será que será que é o red que é o rival não sei talvez seja vamos subir pra cá ó que legal ele aqui pegar pokémon eu falei que não ia pegar pokémon agora agora vou subir aqui tem um digamos assim treinador deve ser algumas pessoas aí acho que tá esperando não sei como é que ele vai dizer vim com meus amigos em busca de pokémon inseto nossa cadê os amigos sumiu vamos subir aqui e ver se a gente encontra um pokémon super forte beleza que eu me lembra que tem um pikachu e vou ver se eu consigo capturar esse pikachu daí depois eu comecei a capturar um catrapi mais ou menos então o que eu vou fazer eu vou dar um corte rápido não se preocupe que eu não vou usar nenhum cheat hack não então eu já volto beleza sem encontrar outro Pikachu na verdade eu vou ficar procurando aqui porque eu tenho bastante tempo ainda para poder gravar então não vou fazer corte nenhum não vai ver se eu acho ah usou cheat sei lá o que não vou usar cheat não vou só procurar vou mostrar que não estou usando cheat vamos procurar aqui o Pikachu para falar a verdade eu vou mostrar que eu não estou usando cheat eu vim aqui ó oh cheats nenhum cheat tá vendo nenhum cheat dá para dar uma moral que eu não estou usando nenhum cheat opa tem uma pokebola aqui deve ter alguma coisa ainda dá para ver que eu não estou usando nenhum cheat nenhum esse kakuna eu não vou usar uma eu acho que eu não vou pegar uma beedrill não que o bastardo é um pokémon que já tem veneno e se eu usar pegar um Pikachu danado outro katerpie não vou usar o katerpie agora não vou usar depois pegar um katerpie já que eu estou aqui eu vou usar o fast como já mostrei então vou usar o fast para fazer o jogo ficar mais acelerado para a gente poder achar o Pikachu mais rápido katerpie outro katerpie o widow o Pikachu é meio dificil de achar aqui um Pikachu parece que vai aparecer só uma vez o Pikachu macho aqui no pokémon o pokémon o fire o red aparece ele aparece um pouco mais porque é meio difícil aparecer o Pikachu mesmo a gente acha o Pikachu direito cadê o Pikachu cadê o Pikachu não tô achando ele mais não 4 p widow é até estranho quando coloca esse fast a música fica tão escrota tá tão esquisita passaram para aquele treinador não tem pokémon tinha um Pikachu que eu me lembro tinha um Pikachu aqui sim cadê o Pikachu cadê não tô achando ele acho que agora eu acho ok quando eu jogava pokémon de figu primeira vez que eu joguei apareceu um Bobassauro não apareceu um Pikachu confundindo aqui Bobassauro fez um Bobassauro aqui eu me arrependi de ter pegado um Bobassauro de inicial outro caturpee outro caturpee falando dos pokémons que apareci um widow era para ter aparecido até agora porque eu não vi nenhum pistamento do Pikachu aqui não era para ter aparecido pronto apareceu o Pikachu só que ele está um pouco mais forte o que eu encontrei foi do nível de geral fast do nível 3 mas já tinha o nível 5 vamos ver eu tomara eu capturei esse pokémon porque ele pode tirar bastante dano do Pikachu então vou usar pokebola para ver se vai até capturar primeiro na verdade vou estar usando umas duas pokebolas aí pokebola não vai apurar de primeira porque ele está muito forte o Pikachu usou choque do trovão não vai afetar muito boa essa tirada um pouquinho só pronto o que o bola de novo se não der certo eu vou usar investida para tirar um pouco de dano talvez eu uso aquele o Leech Seed que tira um pouquinho coisa assim não capturei ele vai usar outro choque do trovão na verdade é relâmpago né o choque do trovão ele aprende lá para depois achei lá no nível 2 que ele aprende choque do trovão vou usar aqui o Leech Seed vai afraquecer ele tomara que não tire muito dano né porque vai ser meio difícil deixar de Pikachu de volta hein choque do trovão daqui a pouco vai acabar foi muito efetiva tomara 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 epa não tirou boa nossa tô com medo de perder esse Pikachu porque ele é muito raro e se eu usar de novo ah ele invadiu meu ataque vestido tá dando muito pouco o ataque tá investido né ah vou tirar logo vestido tô nem aí uou moleque agora acho que dá pra pegar o Pikachu hein nossa o cara tá usando choque do trovão de mim só se eu usar investido agora parece que se eu usar investido agora parece que tira toda a vida o cara tá usando absorvete toda hora vai perder o Pikachu mal hein acho que agora dá pra capturar o Pikachu por isso que é bom comprar Pokébola já logo ainda bem que eu comprei como é que eu vou sair se eu usar agora ele vai perder choque do trovão acho que vou esperar a vida chegar no vermelho né porque eu já peguei um Pikachu aqui eu peguei um Pikachu vamos ver se eu consigo pegar não não vou capturar agora não eu vou é puxar o leite de novo vai que usando a vida vermelha chegando na vida vermelha mesmo até que não foi muito efetiva ele vai de novo tá aqui onde ele invadiu ah bom opa vida vermelha já era eu acho que agora eu consigo capturar o Pikachu né aquela vida tá um pouquinho mais grande a vida pega ele nossa peguei o Pikachu ae aleluia velho caramba que sofrimento pra pegar um Pikachu ae moleque peguei um Pikachu não não quero botar o nome nele não e é nisso daqui que eu vou finalizando é eu vou continuando mais de novo com a série eu só mostrei o vídeo que eu consegui capturar o Pikachu do Zofunete pra caramba talvez no próximo episódio eu consiga chegar no Vinícius de Pilter na cidade de Pilter pra enfrentar o líder Brock vamos ver se eu vou conseguir vencer com o meu Pokémon vamos ver se eu escolho a certa mas eu vou finalizando por aqui não esqueça de dar seu like se inscreva aí beleza na minha série eu não vou ficar falando essas coisas aí não que eu vou colocar no vídeo só e é nesse que eu vou finalizando não quero que o vídeo fique muito longo FALOW 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 A CIDADE NO BRASIL